O presídio de Itacoatiara passou por uma revista hoje. Foram apreendidos celulares, trouxinhas de droga, materiais que poderiam ser usados como armas e também 20 reais. Outras unidades do interior vão passar por revistas nos próximos dias, segundo a CEAP, que administra os presídios dos municípios de Quari, Humaitá, Parintins, Maués, Tabatinga e Tefé. E em Parintins, a polícia investiga dois vídeos de uma suposta cobrança de traficantes no município. Os dois jovens são punidos porque não prestaram contas aos traficantes da droga que receberam para distribuir na cidade. 20 cada, 20 cada. Vai lá, Fred. Se gritar, vai pegar mais, hein? Este outro apanha porque teria agredido a cacetadas uma pessoa ligada ao tráfico na área do bairro da União, zona sul da cidade. A polícia civil abriu um procedimento para tentar identificar quem são as pessoas que aparecem nas imagens. O delegado Bruno Fraga quer saber quem comandou a sessão de espancamento aos supostos aviões do tráfico. Nós tomamos conhecimento desse vídeo onde aparecem pessoas agredindo outras supostamente motivadas por cobrança. Nós vamos analisar e investigar para saber a motivação dessa conduta criminosa e identificar todos os autores que aparecem nas imagens. Esse vídeo foi divulgado ontem em uma rede social e tão logo a polícia tomou conhecimento já começou o trabalho de investigação. Nós pretendemos aí entregá-los para a justiça com a maior brevidade possível. Segundo dados da polícia civil, em média, três adolescentes são apreendidos por semana por envolvimento com o tráfico de drogas em Parintins. Os traficantes usam os menores porque a justiça não tem como mantê-los apreendidos em Parintins por mais de 30 dias. A maioria dos jovens apreendidos reside nos bairros da União, Paulo Corrêa e Itaúna 2, todos na zona sul da cidade. Complicada a situação em Parintins, hein? E olha, aqui em Manaus vários bairros ficaram sem energia elétrica ontem à noite. As interrupções aconteceram em partes das zonas norte, sul e leste e trouxeram grande prejuízo. Até hoje de manhã é sobre isso que a gente vai conversar ao vivo agora com a Mariana. Muito boa noite. Olha, foi um caos ontem à noite. Muita gente foi pega de surpresa, né? Muita gente ficou chateada, reclamou bastante aí pelas redes sociais. Nessas três zonas bem populosas que você falou aí, zona norte, zona leste, zona sul, lá na Cachoeirinha, no Educandos, na zona sul, teve problema. Cidade nova e nova cidade lá na zona norte e também na outra zona, né? Que você citou aí, zona sul, zona leste, zona norte, tivemos problemas. Na zona leste, São José e também no Armando Mendes. O pessoal ficou bem chateado lá, viu, Marcela? Reclamaram bastante. E olha, reclamaram também os motoristas, porque teve problema aí na questão dos semáforos. É claro, sem energia, os semáforos ficaram apagados e o trânsito ficou um caos. E vira uma bola de neve. Além do problema no trânsito, teve o problema no abastecimento de água por causa da falta de fornecimento de energia elétrica. Hoje pela manhã, os bairros da zona leste, zona centro-sul e também na zona norte ficaram sem água, mas logo foi reestabelecido o abastecimento. Lá em Brasília, o senador Omar Aziz se reuniu com o governador do Amazonas, José Melo, e também com o ministro de Minas e Energia, para tratar sobre essa problemática dos apagões aqui no estado do Amazonas. Para o senador, é preciso que se façam obras de infraestrutura para melhorar a distribuição de energia e a qualidade de energia, que ele também acha bem cara, como a maioria dos consumidores. Vamos ver o que ele disse na entrevista. Concluir o semianel, tem que fazer duas subestação, uma ali no distrito e outra no centro da cidade, para que você possa ter uma energia confiável. E nós não estamos tendo essa energia confiável hoje por uma razão simples, falta de investimento. E já teve a oportunidade de fazer esses investimentos. Não fizeram porque não quiseram. Eu espero que agora com esse novo ministro, nós possamos ter uma energia com qualidade e confiável. Olha, Marcela, em nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou que o problema foi aí provocado no sistema de proteção de abastecimento. Foi isso que aconteceu ontem à noite, que deixou tanta gente chateada aqui em Manaus, viu? Agora, Mariana, ontem, problema de energia. Hoje, problema de trânsito. Será que você está na Djalma Batista, não é isso? Mas ainda bem que eu não passo por aí, Mariana. Como é que está a situação? Olha, a gente está aqui num viaduto, bem na Djalma Batista, bem próximo ao Boulevard. Você não vai acreditar, Marcela. Milagrosamente, hoje, o trânsito está fluindo. Razoavelmente, é claro, pela Djalma Batista. Eu vou andar um pouquinho aqui com o meu cinegrafista, Valfran Leão, para a gente pegar lá na frente, para ver aqui a extensão da energia da Avenida Djalma Batista. para ver como é que está, ó. Hoje dá para vir. Olha só, Marcela, olha esse milagre. O sentido centro-bairro, pelo menos aqui próximo do Boulevard, está tranquilo. Pelo menos até chegar ali próximo aos shoppings, dá para circular. Aqui tem shoppings, tem faculdades, tem cursos preparatórios. Muita gente trabalha por aqui. Tem que, obrigatoriamente, passar por aqui todos os dias, né? Mas, eu também evito, né? A orientação é que os motoristas procurem rotas alternativas para voltar para casa. Obrigada, então. Então, essa foi a Mariana Rocha, ao vivo, mostrando um milagre, né? A Djalma Batista aí, com um trânsito muito bom nessa noite de quinta-feira. Bom, e indígenas venezuelanos que estão em Manaus, devem voltar para o país de origem em abril. O retorno dos imigrantes tem sido planejado pelas Secretarias de Direitos Humanos e pelo Consulado da Venezuela, aqui no Estado. Eles ainda estão no entorno da rodoviária de Manaus. Já passaram por um cadastramento das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos. Todos entraram no país com visto de turista, que tinha validade de 30 dias. Depois, deram entrada no pedido de refúgio, que ainda é analisado. Mas, um esforço de vários órgãos e do Consulado da Venezuela, no Amazonas, fez com que alguns indígenas venezuelanos decidissem voltar. Dia 2 de abril, dois ônibus irão levá-los até a fronteira. Fiz um comunicado solicitando apoio da Secretária de Estado de Assistência Social de Roraima para o apoio necessário, porque eles vão de passagem. A situação dos indígenas no Amazonas é complicada porque as mulheres usam crianças para pedir esmolas, o que no Brasil é crime. Nós estaremos embarcando próximo de 80 venezuelanos, 40 em cada ônibus. O governo venezuelano já foi avisado do retorno dos indígenas. Em instantes, Vigilância Sanitária vai fiscalizar açougues e supermercados de bairros de Manaus. E ainda a Arena da Amazônia vai receber amistoso entre seleções brasileira e boliviana de futebol. É já já! Música Música